Música O Objetivo Sorocaba tem diversos estudantes que frequentam o ensino médio noturno. Mas por que estudar à noite? Existe diferença? Descubra os diferenciais que atraem tantos alunos para este período. Eu sempre ouvi falar do Objetivo, então sempre foi um desejo meu isso daqui. Eu fiz o teste de bolsa, eu passei, então foi a minha escolha. Eu recebi uma proposta de trabalho e para eu poder conciliar o trabalho e os estudos, eu precisava estudar à noite e o Colégio Objetivo me ofereceu essa oportunidade. Por conta de sobrar mais tempo durante o dia para poder estudar também ao longo do dia e também por conta de trabalho mesmo. Eu trabalho no período do dia e aí à noite facilita algumas coisas. Porque os nossos alunos, eles trabalham no período contrário, da manhã e da tarde, fazem curso, então por isso a gente dá uma atenção um pouco mais diferenciada com relação a isso. A dinâmica é diferente, ela precisa ser diferente, exatamente por conta de eles já estarem mais cansados e esse tipo de situação, mesmo que é típico do próprio período. Não diferencio os alunos da manhã dos alunos da noite, né? Com melhores ou piores. Existem particularidades, são diferenças. Quase sempre os alunos da manhã têm mais tempo para estudar e têm mais imaturidade. Os alunos da noite têm menos tempo para estudar, mas são mais maduros. Quase sempre porque trabalham, porque têm outras atividades. E uma coisa compensa muito a outra. Eu já estudava de manhã, então eu já conheci os professores e a qualidade. E então eu decidi mudar para o noturno e descobri que também seriam os mesmos professores e a mesma qualidade. Pela qualidade mesmo da escola, entre as melhores aqui de Sorocaba, o objetivo está dentro do ranking. O ensino médio noturno, ele mantém o mesmo nível de ensino dos demais períodos. Temos um diferencial, sim. A carga horária é menor. Levamos em consideração o aluno que trabalha durante o dia, muitos deles em período integral, outros realizam cursos extracurriculares, período da manhã, período da tarde. Isso é levado em conta até pelo próprio material, que é específico para o noturno. Além das aulas, no horário curricular, ele tem as aulas, os plantões, dúvidas. Nós temos também a parte da atlética. E se eu não tivesse estudado no objetivo, passado aqui, eu teria uma outra orientação profissional. E seria diferente, com certeza. O que existe, sim, é um direito legal do aluno estudante a ter um apoio particular da escola. Quando nós temos um aluno que trabalha até às 6 horas da tarde, bom, particularmente, eu não pego mal com ele quando ele come na minha aula, apesar de ser proibido, por exemplo. São detalhes, são delicadezas, são olhares específicos. Não porque sejam melhores ou sejam piores, mas porque tem essa característica. A gente procura fazer o acompanhamento através da tutoria. Um trabalho individual, chamando o aluno, procurando identificar os seus principais problemas, suas principais lacunas, para que a gente possa ajudá-lo no desenvolvimento. Os professores estão sempre olhando o entorno do aluno, não só uma questão de conteúdo, uma questão do trabalho específico, conteudista. A gente está sempre preocupado com a postura do aluno com relação à vida toda dele. Nós cumprimos a nossa matriz curricular e oferecemos plantões de dúvidas, oficinas diversas, tanto de conhecimento na área de humanidades, quanto na área de linguagens. Nós oferecemos participação nas Olimpíadas do Conhecimento, tanto nacionais quanto internacionais. O aluno tem acesso a toda essa preparação.